Olá, eu sou a Alessandra Guiar e dentro da disciplina Tópicos em Cultura de Célula de Mamífero na subunidade ética vamos conversar sobre apreciação de projetos no sistema de ética em pesquisa com seres humanos. A apreciação de projetos é dividida em duas etapas que é o sistema CEP que é institucional e o CONEP que é nacional, então de acordo com o tipo de pesquisa ele transmita dentro da instituição ou ele é levado ao CONEP de acordo com as temáticas, que é o sistema nacional. Na elaboração de um projeto de pesquisa para submissão ao comitê de ética é bastante importante o termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com o que é necessário ter pela legislação, é necessário conhecer o sujeito de pesquisa, ou seja, quem é o seu público, quais são as características, os critérios de inclusão e de exclusão dos participantes da pesquisa, deixar bem claro o número de participantes que serão previstos para esse projeto de pesquisa, ter muito claro a questão do risco, benefício, o orçamento adequado para a realização da pesquisa, muito importante é o embasamento científico, a justificativa do projeto, que é o corpo principal do projeto de pesquisa, o cronograma, se esse cronograma é executável, ter todo um critério, como é que vai ser feito a amostragem ou armazenamento, se o material para é parte de um biobanco ou do biorepositório, como é que é a questão de cooperação entre instituições, se há participação estrangeira, então são os principais pontos que devem aparecer num projeto de pesquisa, quando se elabora um projeto de pesquisa com o comitê de ética. Então os projetos hoje tramitam via plataforma Brasil, toda a parte de tramitação é feita no ambiente da plataforma Brasil, que tem seus manuais bastante importantes para a elaboração do projeto também para submissão. Então aqui, dando mais detalhes, a quantidade de informação que você encontra na plataforma Brasil para orientar a elaboração dos projetos de pesquisa, que seguem quatro etapas. O projeto, uma vez elaborado, ele é enviado via plataforma Brasil e toda a documentação básica é checada, depois é feito, né, dessa etapa de aprovação da documentação, é enviado para a relatoria, a relatoria dá o parecer, né, que depois desse parecer é enviado para uma reunião do comitê de ética desse colegiado e então, após essa reunião do colegiado e a deliberação, o projeto é devolvido, né, o parecer é devolvido ao pesquisador, né, então ele pode ser autorizado, pode dar pendência, onde o pesquisador tem um tempo para responder as pendências ou ele pode ser também recusado, né, então esse é o fluxo, é normal, né, o fluxo da submissão do projeto ao comitê de ética. Com base em tudo que a gente conversou, né, a questão da ética, da legislação, aquelas duas perguntas do início, né, como que a ética e a legislação, como elas afetam o planejamento da nossa pesquisa, né, o que que ética e a legislação tem a ver com pesquisa, com cultivo celular, né, agora que você já teve essa pincelada desses assuntos, você já tem como responder essas perguntas, né, então esse era o objetivo da aula dessas noções básicas de ética e legislação aplicadas a cultivo celular. A bibliografia básica são a própria legislação e também o manual de usuário disponível na Plataforma Brasil, que tem muita informação importante. Nessa aula foi elaborada por mim, como pelo técnico do Manuel, da Nátaly e do Wagner, e aí com essa aula encerramos a nossa unidade de ética. E aí E aí Obrigado.